E aí, gente? Esqueci de começar antes de chegar na estação. Eu já tinha acabado de chegar na estação. Estamos indo fazer umas paradinhas que a gente vai conversar com vocês. Surpresa! Não sei nem se vocês estão me vendo, está escuro? Mas eu vou mostrar para vocês os roleguinos da hoje. Não sei nem se você. Não sei nem se você. Não sei nem se você está me vendo. Gente, olha só Que coisa linda Gente, tem o Nemo Uma bonitinha Esse aqui é o preto Não sei não Olha o de verdade Ela tá surtada aqui Tem todo tipo de bicho Gente, olha que espetáculo Esse lugar Gente, aqui chama Galpão Pet Tudo legalizado Tudo da hora Tem tudo que vocês imaginarem Olha, é isso aqui que ele queria Não era? Galopita Que doida, né? A grela é muito louca, né? É que sempre fica cheio Olha, que coisa mais bonita Arara, canindé Que menino lindo Olha, que coisa mais bonita aqui Olha, que coisa mais bonita que... Olha, que coisa mais bonita aqui Arara, que menino lindo Que menino lindo O papagaio verdadeiro O papagaio verdadeiro Morou Cadê o menino lindo? Cadê o menino lindo? Gente, já estamos indo embora Eu pedi um Uber Dá até tatuar pé mais ou menos Que aí fica mais fácil da gente ir embora Mais perto, porque ela tá bem aqui Aqui é a frente Muito legal, gente E tem os documentos todos certinhos ali Vou mostrar pra vocês a frente Ó Cadê o número ali? Imagina que deve ter os pissonhentos Pissonhentos? É aqui que a gente vê Olha só Documentos Bora para casa Depois tem outra novidade lá em casa que eu vou mostrar pra vocês É que esse eu não filmei, mas é legal também Ali tem uma cobase, turma Uma mega cobase Gente, a gente tem que vir aqui mostrar pra vocês Peguem o tamanho dessa cobase Nós vamos vir aqui só Novembro, dezembro, janeiro Ela tem três meses E aí, gente, já chegamos Já coloquei Dona Tela lá Eu fiz um improviso, né Porque eu comprei o aquário Vai chegar, eu acredito, que essa semana Então eu improvisei uma coisinha Ficou bem legal Agora a gente tem que comprar umas coisinhas Que lá não tinha Eu achei estranho ter algumas coisas, né As pessoas são Boas Vamos buscar Lugares surpreendem a gente Como sempre Você idealiza um lugar Acho que é enorme, né Você imagina que lugar é top Chega lá Não é que não seja, não, galera Era uma loja de pet shop pequena, né Pequena Então a gente vai no Mercadão Aqui perto Chamei o Uber pra gente Bem baratinho o Uber hoje Então eu tô de Uber Oito contas Vamos lá, né O preço da gente pagar a condução, né Aliás, é menos que a condução E aí quando eu voltar Eu vou mostrar pra vocês Alana e Dona Tela Vocês vão conhecer os novos membros da família Dos doze gatos demais Ó os doidos Gente, já fomos lá buscar as coisas Coisa tá no caixa Agora a gente veio aqui no Mercadão Rapidão comprar Ó Ainda tá R$3,99 Mas é os membros que nós já tem, né É, agora a gente foi comprar coisa pra comer Já eu volto e mostro outras coisas pra vocês Gente, agora que minha mãe leva pro Mercadão Olha Acho que quatro, né Quatro Agora eu virei assim um carrinho Já que tá com três Pouco, vamos levar A felicidade Vou pegar um carrinho Bom dia, meninas Bom dia, meninos Hoje é domingo Dia da família Um dia depois de irmos atrás dos nossos membros novos da família Doze Gatos Demais Já vi o pai Tem feira, compras diferentes Porque tem moradores diferentes nessa casa E agora vamos mostrar os moradores, filha? Antes do café? Ainda não Ou mostraremos depois do café? Depois eu tenho que ir pôr comida, fazer as coisas aí E a gente mostra Então eu vou mostrar pra vocês a feira que eu fiz, né Que é uma feira hoje muito diferenciada Turma, eu comprei mandioca Porque eu tô com vontade de comer mandioca frita Ó Três reais Vou falar o preço que eu lembro Só nos que eu só não Olha, eu trouxe tapioca Da mocinha Ela bem molhadinha Tomo leite moça aberto, né Aí eu pensei Por que não, né Um abacate Madurinho Tem outra aí ainda Porque ele tá mais firme Certo Uva Uva da turma da Mônica É E sem semente, diz o Cebolinha Tá falando, ó Sem semente Uvas docinhas, disse a Mônica E sem semente, disse o Cebolinha Uou Com interpretação Aqui tem Agrião Agrião Gente, as coisas Tá bem ruimzinha Da feira, né Agrião A moça pôs tudo Na mesma sacola Você vê que benção, né Agora eu tenho um sacolinho O que é isso aí Eu trago Tomatinho? Não É rabanete Nossa, eu nem sabia Como era rabanete Eu não sabia? Não É bom? Ó, rabanete É gostosinho Bem feitinho Bem temperadinho Aqui tem espinafre Um pé de espinafre Aqui tem rúcula Eu amo rúcula Nossa Tá muito bonita Muito bonita Essa rúcula é É que geralmente as coisas Não sei É aquelas que não Quando a gente compra da feira Ela dura muito mais do que do mercado, né Trouxe um Ou deveria Certo Eu ia trazer aquela bandejinha Mas eu falei não Vou levar um É porque estraga, né Muito Eu trouxe maçã Porque, gente Eu fiquei com vontade Olha que maçã bonita Dá uma olhada, filha Olha, fiquei com vontade E o cheiro Nossa, um cheiro tão gostoso Sabe o cheiro daquelas maçãs docinhas? Sim Aí eu trouxe E Trouxe sabão Sabão caseiro Como a senhorinha faz Aí eu comprei duas pedras Foi dois reais A coisa que é bem louca Numa feira, né É E trouxe um Ei, Toquinho Um repolho Será que o Zeus achou que era? Sei lá Agora, turma Eu vou fazer panqueca E vou filmar pra vocês Eu fazendo E vocês vão acompanhar A receita da minha Panqueca americana Tudo bem? Vou preparar as coisas E vamos fazer juntas Gente Estamos com esse cara doente Eu não sei o que ele tem Porque eu nunca vi Mas Ele tá com É gelras, eu acho Roxa Eu não sei se é dele bater Porque ele é meio 13 Ele dá umas cutucadas no vidro Assim Bem agitado Ele, sabe Aí eu botei ele aqui Tô medicando Mas Deixa ele virar pra mim Mostrar a parte do lado Que tá roxo Ó Viu como ele faz? O que ele fez? Nossa, até assustei Tá gravado Que susto Deixa eu ver se ele... Ele faz isso aí Ele quer o lugar grande dele Ah, eu não sei Ah, eu não sei Mas quando é grande Ele também faz isso Olha lá o roxo, ó Ai, estamos medicando Eu acho que ele se machuca Aqui tá o Lost Ele tá bonitão Fala aí, filho E aqui tá o Sem nome Gente, aqui tá o restante deles, ó Bora fazer a massa Da panqueca americana Certo? Uhum São Uma xícara e meia Essa aqui Essa minha medida É de meia Então eu vou pôr três Uma xícara E meia Uma pitadinha de Canela Eu ponho pouquinho Porque a filha não gosta Uma pitadinha de sal Uma pitadinha Uma pitadinha de sal Aí você mexe Vamos colocar dois ovos Vou ter que quebrar a gema Você vai mexer E vamos usar duas colheres e meia De óleo Ninguém suporta a Ana, né? O Ditor é tão tranquilo O Ditor foi lá e nunca tira papo nela Os gatos são fogo, né, turma Uma Duas E meia Agora eu vou misturar isso aqui Qual o sábio Não Tchau 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 E vamos usar uma xícara de leite. E vamos usar uma xícara de leite. Aí eu vou colocar aos pouquinhos, né? Pra massa, pra mim ir ajeitando a massa. Aí eu coloquei uma xícara de leite, uma xícara só. E bati bem batidinho. Agora eu vou deixar descansar dez minutos. Quando dez minutos passar, aí eu vou colocar o fermento e vou para o fogão fazer as panquequinhas. E vocês vão comigo. Ah, que segurinho. E isso é que eu vou fazer as panquequinhas. E aí eu vou colocar. E aí eu vou colocar o fogão. 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 Gente, ó, eu cortei as coisas pra Pra Alana, aí eu coloquei Eu já conto a história da Alana pra vocês, tá? Deixa eu pôr a comida pra ela Tem banana, milho Vagem, aqui é ovo Eu cortei dessa vez, geralmente eu coloco rodela, né? Mas eu acho que ela fica Com dificuldade de abrir a boca Pra puxar assim, sabe? Tomate e aqui é rúcula Então vamos lá Aqui é o prato de comida Sabia nem que existia Quando a gente procura as coisas Assim é mais barato Peraí, deixa eu pôr aqui Eu já volto Gente, essa aqui é a Alana E eu fecho aqui Porque senão ela fica dentro da casinha E não come, né? Vamos, menina Coragem Ok, budu Vai lá, tá aí Vamos lá, tá aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto minha mãe tá ali ajeitando a massa, eu vou mostrar pra vocês as coisas de aquecimento, né, de luz do sol e etc. Pra a tigre d'água, né, que é o Donatello, a gente comprou um termostato, comprei esse aqui, ó. Esse aqui foi R$103,00, eu acho, gente. Então tem que ter esse aqui e uma luz que faz a luz do dia, né, aí eu comprei essa aqui, ó, Daylight. Essa aqui eu não sei quanto foi, mas eu acho que foi uns R$70,00, algo assim, ó. Então essas duas são do Donatello. Agora já a boutique, a Lana, eu comprei essa aqui. Essa foi R$169,90. É R$170,00, né? É 5.0 e ela tem vitamina D3, né, que ajuda no casco e essas coisitas. E uma de aquecimento, né, que é de cerâmica, essa aqui. Essa aqui eu paguei R$111,00, tudo no Mercado Livre, né, essas duas. Essa aqui, esse aqui eu comprei no Mercadão ontem, né, que a gente não mostrou pra vocês que a gente comprou, mas eu comprei esse termostato. Eu tinha comprado um outro, só que ele é tão grande, tão grande que eu vou colocar no aquário. E guardar esse que tá no aquário, pra colocar no de 50 litros, né? Então, essa aqui são as luzes e os aquecimentos, né? Ah, eu não mostrei por dentro, né? Deixa eu mostrar por dentro. Ó, 50. Essa de cerâmica é assim, ó. Ó. Ela aquece pra caramba, galera. É boa pra caramba também. Né? Então... Aí as outras lâmpadas, né, são essa aqui e aquela lá. Essas duas. Aí aqui tem... É... Isso aqui é... Como é que é? Pó de coco? É. É pó de coco que fala? Isso aqui é pó de coco, galera. Que aí eu ponho pra... Pra jabuti lá dentro, pra lana. Dentro do... Do terrário, né? Aqui, ó. Aqui embaixo tem uma... Uma pedra. Que aquece, ó. E por cima eu jogo esse pó de coco. Olha, eu tô comendo a banana. Certo, então? Pó de coco. Esse aqui foi 27,1 quilo. Mercado livre. Aí tem a ração do jabuti, ó. Da Alcon. Essa aqui. Com cenoura e alfafa, ó. Cores e aromas atrativos. Alimento completo para réptil. Já vai? E... Comprei. Pra jabuti também. Esse... Como é que é o nome? Jabuti mix com tenebria e alho. Gente, é... As tenebrias tudo... Esturricado, ó. Então, esses dois aqui. Comprei os dois juntos. Eu acho que eu peguei 60 em 300 gramas. E aqui eu não me lembro. Aqui tem o cálcio. Que é pra réptil. 48, ó. Ontem a gente comprou açúcar? Eu esqueci de colocar açúcar. É duas colheres e meia. Turma. Fala aí, ó. Fazedora. Coloca duas colheres e meia de açúcar. Aí, ó. Esse reptoprotec. Remove o cloro e metais pesados. Facilita a recuperação de ferimentos. Favorece o desenvolvimento da carapaça. Evita o estresse. Evita o estresse. Esse eu não sei quanto foi, porque não tinha preço lá no... Lá onde a gente foi ontem. E esses dois aqui, ó. É um suplemento mineral e vitamínico para tartarugas aquáticas. As fontes de cálcio, sódio e vitamina B. Após colocar no aquaterrário, vai dissolvendo e libera cálcio, sódio e vitamina B na água. Os minerais são muito importantes para a prevenção do amolecimento da carapaça e das tartarugas. Enquanto o fortalecimento da vitamina B visa suprir a particular carência em répteis mantidos em cativeiro. Ou seja, sempre que um acabar, põe o outro, né? Eu já comprei dois. Porque, galera, é mó difícil achar essas coisas pra cá, viu? Aqui é um negócio que eu vou colocar lá no... Do Donatello. Mas quando chegar o aquaterrário, né? Esse aqui mostra a temperatura, a umidade, essas coisas. Aí só vou pôr no outro. A mesma coisa esse cálcio. Eu vou pôr só no outro porque a água é bem pouquinha, né? Então não vale muito. O que mais tem aqui? Aqui eu tive que comprar esse de dureza. Dureza de carbono pra gente testar na água do Donatello. Esse aqui, ó, é o suplemento de pôr na boca. Reptovich. A gente comprou lá junto com ele. Aí temos aqui algumas rações de tigre d'água, né? Que é o Donatello. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o que ele tá comendo. Que é Turtle Baby, né? Que é pra tartaruga filhote ainda. É alimento flutuante. Quando eu pôr vocês vão ver que legal. Esse aqui é Reptomix. Reptolife e Gramarus. É esse aqui, ó, Gramarus. É uns bichinhos. Crustáceos desidratados. Só Deus na causa. E aqui, Reptolife. Enriquecimento com vitaminas e minerais. Sem corante artificiais. Alimento completo. Flutuante para tartarugas aquáticos. Esse aqui é esses dois juntos. Certo? Esse eu paguei, ó. R$10,34. R$12,99. E R$10,15. Esse aqui foi R$15,00. Esse aqui foi R$27,99. Esse foi R$9,00. Essa coisinha aqui. Tá até aberta. Deixa eu ver se eu lavo. Aí, ó. Calma. E é isso. Aí, pra jabuti, né? Eu tive que comprar um comedouro. Que é aquele do canto. O da água. Que tem uma rampinha pra ela subir. E esse aqui é um comedouro grande. Que eles falam que você pode usar como piscina. Porque uma vez por semana tem que hidratar ela dentro da água, né? Então, a gente coloca a água nesse lugarzinho aqui. E põe ela dentro. E é mó barato. Vocês vão ver. Eu fiz uma vez só. Como eu ainda não tinha experiência, né? Nem mostrei pra vocês. Porque é um rolo danado. Eu vou contar já já. Aí, segue aqui dando a tela. Com as pernas esticadas. Gente, fui buscar a Lana muito longe, né? E eu fui com o meu pai. Porque, no caso, eu não dirijo. E o Uber tava dando muito caro, né? Aí, eu dou uma chorada pra ele. E ele foi comigo. Só que, assim. Como eu falo algumas coisas do meu pai aqui. Não dá pra me mostrar meu pai aqui, né? Fica difícil. Então, ele veio. Foi comigo. E a gente pegou ela. Aí, como eu não sabia muito como cuidar. E eu queria pegar um tigre d'água também. Eu deixei pra mostrar pra vocês tudo de uma vez. Certo? Mas, tudo certo. Minha Lana tá aqui faz uma semana. Que eu venho cuidando dela. Gente, olha. É mó barato, né? Ela tá apaixonada. Eu tô, gente. Eu sempre quis todos os bichos, né? Se eu for falar pra vocês que eu sempre quis. Eu sempre quis galinha, porco. Essas coisas. É. Nesse fim de ano, eu já contei a história pra vocês, né? Quase ela compra um porco, né? Um mini porco. Quase. Eu só não comprei porque não tinha como eu cuidar aqui em casa. Quando ela viu a história... Era muito grande. Ele pegava de um lado a outro do cara. E aqui em casa não ia dar, né? Mas esses pequenininhos assim, dá pra ter, né? Tipo, um porquinho da Índia eu ainda vou comprar. Mas eu falei que só em abril. No meu aniversário eu tenho um porquinho da Índia. E os porquinhos da Índia que tinha lá ontem era um porquinho da Índia. Aquele que você vê em filme, louco, sabe? E não era caro, galera. Era R$70, né? R$70. Eu não sei se tem ONG pra porquinho da Índia. Não sei como funciona. Mas lá eu gostei bastante do porquinho da Índia, viu? Bem legal. Tem papagai, vocês viram aí, né? Tem tudo. Bem interessante o lugar. A gente só pensou que era tipo um galpão, né? Aquela coisa gigantesca. A gente filmou lá. Eu já mostrei, né? Foi ontem. Ah, foi no vídeo de ontem. Não, ontem no vídeo de hoje, porém ontem. Ah, no começo do vídeo. É, então eu pensei que ia ter muito mais coisa. A sorte é que eu tava fazendo um enxoval antes, né? Quando eu fui pegar a Lana, eu já tinha as coisas dela. Só o terrário que não, porque eu tava criando ela dentro de uma caixinha multiuso, né? Aí o terrário chegou e eu montei. Eu devia ter mostrado pra vocês o quão doido foi montar esse terrário. Veio tudo certinho, os buracos certinho, não foi? Foi. Gente, os buracos dos parafusos, tudo incrível. Se alguém tiver interesse aí, eu deixo na descrição. Muito bom. E no terrário, vou mostrar o terrário. Esse terrário aqui. Eu peguei R$369,90. Ele não vem as coisas de dentro, né? Vem o tapetinho da grama sintética, o vidro e a parte da estrutura, né? Isso aqui que foi sinistro pra gente colocar, que a gente nunca colocou. E aí? E aí que eu vou recapitulando com vocês. Tô fazendo a primeira. Certo. Uma xícara e meia de farinha. Hum. Duas colheres e meia de açúcar. Uma pitada de sal. E um pouquinho de canela. Você mistura tudo isso, bem misturadinho. Quando tiver misturadinho, você acrescenta dois ovos. Duas colheres e meia de óleo. Vai mexer tudo isso, bem mexidinho. Com mais uma xícara de óleo. De óleo. Uma xícara de leite. Vocês vão colocando aos poucos. Aos poucos, mexendo, mexendo. Quando tiver feito assim, que já tiver bem homogêneazinha assim tudo. Vocês deixam descansar dez minutos. Quando descansou dez minutos, coloca uma colherzinha de chá de fermento. Vai mexer e vai fazer as panquecas. As panquecas é o seguinte, ó. Vai criando bolinha. Ela vai criando as bolinhas em cima. Vendo, turma? Aí quando tá criando bolinha, você vira. Show. Vamos esperar aqui. Não tem como errar. Aí os preços dessas coisas aqui, eu não lembro. Eu sei que a pedra de aquecer é de canto, né? Ela é um negócio assim. Foi cem reais. Essa pedra de canto. Tá vendo o fio dela aqui? Esse outro fio é do termostato, né? Que ele fica ajustando a temperatura pra essa pedra não ficar extremamente quente. Essa aqui foi sessenta e nove e noventa. E o kit do comedouro foi trinta e quatro. Os dois juntos. Isso aqui eu não sei se foi cinquenta, quarenta e cinco. Não me lembro. Esse aqui é um termostato também, ó. É termostato? Fala como é que é? É, mostra a temperatura. É, ele é um termômetro, né? Ele mostra a temperatura aqui, ó, no canto. E ele mostra a umidade, né? A umidade do ar aí dentro. Então, é esses dois negocinhos. Foi trinta reais isso aqui. Esse negócio aqui de segurar, eu acho que foi quarenta. Ele é bem grande. Ele vem lá da tomada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ele é uma tomadinha que você encaixa. Tem um botãozinho de liga e desliga. E ela vem, ó, até aqui. Né? Esse aqui eu preferi pôr aqui pra ele, pra Lana, porque é mais fácil, né? De eu direcionar onde é que eu quero estar o negócio, né? Porque ela usa aquela outra quente. E aqui, pro Donatella, é mais fácil colocar essa luminariazinha, porque é só... Pum! Certo, galera? Então, se você quer ter um jabuti ou quer ter um tigre d'água, vai fazendo o enxovalzinho, né? Porque vai um dinheirinho aí. Né? Vai. Eu não sei quanto deu total, mas não deu mil reais. Deu menos que mil reais, né? Mas caro foi pro jabuti, porque tem todos esses acessórios aí. E o aquaterrário que eu comprei foi 300 reais. Diz que é 32 litros, mas não tô crendo que seja, não. Vamos ver quando chegar, né? Certo? Vem com a plataforma aqui já, pra ela ficar na parte seca. E a gente vai ajeitar. Olha essa perna. E é isso, galera. Esses foram os gastos e as coisas que a gente tem que ter pra ter um jabuti. E uma tigre d'água. Bastante coisa, né? Mas eu não gasto uma vez dele. Ah, isso aqui é... Essas coisas aqui, ó. As lâmpadas de píde entre as duas. Essas coisas. Eu tenho a lâmpada da jabuti e tenho a lâmpada da... Todo mundo tem sua lâmpada. Essa aqui e essa aqui, ó. Pra jabuti e pra tigre d'água. E o que você vai ter de gasto é as rações. Esses negócios pra fazer teste, né? Tem que fazer o teste de amônia na água. É a mesma coisa de peixe. Teste de amônia, teste de nitrito, nitrato. É... E só esse aqui que eu não tinha, que era do carbono. Aí tem que fazer a... Como é que é? A troca parcial da água, né? Você tem que tirar um pouco da água. Aí no formular que veio com a... Com o Donatello, falou que pode tirar água toda, né? Limpar água toda. Ah! Uma coisa. Essa cascata, né? Esse filtro. Foi 96. Ele filtra 300 litros. Então ele... Vem com um ganchinho que você põe fixo assim no vidro. Ai, gente. Achei o máximo. Ó, o ganchinho que vem aqui, ó. Aí você põe as mídiasinhas lá dentro. Que é aquele negocinho de cerâmica redondo. Depois eu mostro pra vocês. Vem com carvão adivado. Tudo certinho. A gente comprou essa pedra preta ontem também lá no Mercadão. Foi 3 reais. Eles vendem por... Quilo, né? Por quilo. Lá na Petsis é uma pedra, um valor. Tipo, 5 reais, qualquer pedra que tá lá dentro. Aí você pega a pedra que você quer. Aquela ali, eles foram pesar. Eu achei o máximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Terminou? Terminei. Se bem que no meu prato tem um rabo de um gato dentro, né? Olha. É a galho pela... Não é pra ela sentar aqui? Gente, coloquei a câmera pra carregar. Eu tenho que compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu hoje. Eu fiquei muito deprimida. Olha o meu celular. A gente não é pra ficar deprimida. Gente, ela tá tão deprimida. Ela já chorou tanto que se eu pudesse, eu virava um celular. Mas a mãe dela não pode, né? É, muitas... Não é o celular ter quebrado. É muitas coisas no celular, entendeu? Representável. Mas beleza. Tá funcionando na noite. Representa, né, turma? Esse é meu café. A gente vai filmar só mostrando pra vocês como ficou. Pra gente comer, que nós estamos morrendo de fome. Gente, a gente cansou tanto ontem de andar, não foi, mãe? Eu tô com as pernas doendo. Nossa, a gente andou muito, galera. Muito, 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 muito pra valer. Agora a gente vai comer. Depois eu vou montar o cercadinho da Seriane. Olha lá, abri na boca. E vamos pôr comida pros cachorros, né? Ô, Tontinha! Gente, mostrou o cocô pra vocês. Olha aqui. São o cocô. E galera, tem um fedor surreal. Ela tá ali. Eu vou tomar... Vou colocar ela na banheirinha. Depois vou pôr lá pra vocês verem. Tem que secar quando ela tomar banho. É mó barato, né, mãe? Ela é. Tem que secar ela todinha. As dobrinhas, as coisinhas tudo. Tem que pegar a toalha. É, tô esperando. Dá só uma esfriada que a dele. Aí. Gente, a água tá boa. Agora eu vou pôr ela pra vocês verem um banho de Alana. Eu falo pra minha mãe que já botia paradão, né? Agora eu te guise d'água, ele é meio treze. Alana é bem calma, né, mãe? Ela é. Ela é bem calminha. Agora. O Donatella é meio treze. O Donatella, ele enxerga você, ele corre. É engraçado. E ele não para. Essa aqui, ela, tipo, come. E vai dormir, né? Ela uma vez por semana. Porque ela precisa se hidratar. E reparem como ela brilha, né? Ela começa a brilhar que a água começa a penetrar. E tudo pelo rabo, viu? Que ela se hidrata pelo rabo. Eu achei sensacional. Vamos ver se ela vai fazer igual a da outra vez. Da outra vez, ela enfiou a cabeça. Assim, foi um negócio. Tão bonitinho. Vamos ver. Se ela fizer, eu mostro. Aí, ela vai ficar aqui 20 minutos, né? Que é o tempo até dela mesma querer sair. Vocês vão ver. Quando dá 20 minutos, ela já tenta sair. É mó barato. Que aí é o tempo dela ter se hidratado e tudo certo. Não, olha pra gente assistir alguma coisa. Fazer alguma coisa da vida. Vamos. Gente, tô com ela aqui. Já deu uma leve secada. Olha aí. Dona Saliane no seu cercado. Olha, eu ponho a parte da pasta, né? Que eu abro. Que é o fundo. Tá vendo o fundo vermelho lá? Aí, põe o jornal e põe o positive. Aí, fica assim. Toca um brinquedo. Põe o feno ali. Eu acho que essa semana chega outra Stone Fauna. Pra gente ver. Outro box. Tomara que seja legal. Cobrou hoje. É, mas é meio confuso. Pera aí, deixa eu me filmar. Caso ele que eu deixo assim. Eu achei meio confuso a parte do pagamento deles, assim. Tipo, não no mês que você compra. No mês seguinte, que aí começa a vir no cartão. Porque o meu cartão eu deixo sempre ele bloqueado. Porque vira e mexe eu tenho problema com alguma cobrança. Descobrir o meu número do cartão. E tô querendo fazer uma compra. Então, eu deixo bloqueado, né? Daí, nessa de bloqueado. Dia 8 tentaram fazer a cobrança. Tava bloqueado. E eles vão passando pra um dia seguinte. Tipo assim, dia 8 tentaram. Agora dia 13, que é hoje. Eles tentaram de novo. Eu tive que deixar desbloqueado. Porque senão... Aí eu entrei em contato com eles. Falei. Ele falou que é o Paypal sozinho. Que faz a cobrança. Que não tem o que eles fizeram. Como é que você tem uma loja? Você tem um produto. E você não tem controle sobre a cobrança de um produto pra um cliente. Você não pode fazer nada. Pra mim, deixou a desejar demais. Fiquei pistola. Falei pro cara. Tudo bem. Se é tão difícil assim você conseguir resolver um problema da sua loja. Tudo bem, né? Vamos deixar pro dia 13. Agora eu vou pôr comida pros cachorros. Vamos lá. Gente, olha a tragédia disso aqui. Olha o portãozinho que eles fazem, ó. Tá vendo o portãozinho lá dentro? Olha a cara da Catarina de embuquecida. E a madeira. Garanta que eles cataram a madeira do portão. Errou ele tudo depois. Eu acho que sim. Gente, outra coisa que eu tenho que mostrar. Vou aproveitar que tá tudo aberto. Olha esse portão. Olha ali embaixo, ó. Deixa eu mostrar. Gente, ó. As condições do portão. Ó lá embaixo. Aqui não tem mais. Aqui é o único lugar que tem um pouco. Vamos arrumar, né? Tirar esses pelos. Olha o tanto de pelo que eles andam soltando. Tirei a bosta, né? Pus eles lá. Agora eu vou passar um sabão aqui. Pra limpar. Eu não sei se eu gravei. As condições do portão, ó. Aí tem a água. Ó. Doido, né? E o portão, né? Que eu mostrei pra vocês. Não tem um lado. Tal. O sabão que eu passo aqui. Esse aqui, ó. Eu jogo aqui. Esfrego. Jogo a água. Aí lá no canto. Ela escorre por esse lado, né? Lá no canto ela tem um... Um cano que vai pra lá. Pro ralo de lá. E a cama deles não molha porque ela tá pra cá, né? E é o pneu. Vamos lá. Esfregar. Agora eu vou jogar água. Eu trago no barrilzinho, né? Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. No barril. Ó. Já joguei água. Agora que eu faço. Pegar esse rodo e secar. Aí depois eu vou tentar tirar eles dali e passar pra cá. E jogar mágoa ali também. Galera. Ó. Limpinho. Essa é a cama misteriosa. Não tem como ter outra. Fala aí. Tem como ter outra? Não tem não, né? Não tem não, né? Não? Por que será, hein, Catarina? Aí, Petr, o que será? Certo. Agora eu vou pra comida. Ai, deixa eu limpar aqui. Pera aí. Gente, só tô usando esse... Esse negocinho aqui não é golden, tá? Essa é a razão. É que é mais fácil. Aí eu pego o medidor aqui, ó. Meço uma, o resto da outra eu ponho. Porque eu já medi lá dentro e trouxe dentro desse saco, né? Joguei alguns brinquedos fora deles que estavam nojentos. Que só Deus na misericórdia. Né? Amém? Agora vamos... Vamos lá. Gente, aí, tudo certo. Né? Ele te trocou pelo todo. Olha o pelo dele, como tá curto. Tá trocando de pelo todo. O da Catarina nem tanto. Eu acho ela tão peluda e eu não acho os pelos dela. Pela... Pelo canil. Eita, galera, que até suei agora. Ó. Até suei. Tô brilhante. Ó, então foi. Já arrumei o cercado da Celi. Já coloquei comida pras tartarugas. Agora eu vou limpar a gaiola da Celi. E aí eu vou trocá-la na água dela, que tá ali. Depois eu tenho que pôr remédio para o Nicolau. É, o Nicolau. Trocar um pouco da água do Aquário Grande. Porque ontem eu coloquei remédio para todo mundo que eu fiquei enlouquecida. Pensando que eles tinham algum B.O., né? Porque, gente, se alguém souber o que é esse bagulho roxo, me fala. Porque eu não sei o que é isso. Eu pingo certinho as coisas para parasita, essas coisas. Mas ele acordou com esse bagulho roxo e foi de um dia para o outro. Isso foi antes de ontem, né, mãe? Foi. Antes de ontem. Então, hoje é o terceiro dia dele com o medicamento. Ele come normal, faz tudo normal. Mas eu separei ele, né? Não sei o que ele tem. Se isso é contagioso, né? É na guelra, né? Não. É na guelra. A única doença de guelra que eles mostram lá é avermelhado, com as escamas, não sei o que lá. Mas os sintomas me mostram. Mas não bateu, não. Certo? Vamos lá. Vamos arrumar a gaiola da Celi. Tirar a sujeira daqui. Deixo limpo, porque aí quando eu tiro ela cercada, eu só passo ela para a gaiola e está tudo bem. Não preciso ficar arrumando. A Lana eu preciso trocar água, porque ela faz xixi na água, né? E o xixi dela deixa a água turva. O que não é bom para ela, né? Então vamos trocar. E limpar o chão, né? Porque depois tem que ir lá no quarto, aspirar o quarto que está o caos. E aí eu acho que a gente pode viver um pouco mais tranquilas. Minha mãe está lavando as vasilhas de terra. E é isso. Olha lá, lavando. E aí, lindinha. Ai, gente, eu estou cansada. Olha, eu acho que ontem estragou nós, não estragou? É, ontem a gente não ficou em casa o dia inteiro. Então hoje nós temos um acúmulo de tarefas. É, hoje está osso. Vamos lá, logo, né? Começar por aqui. Vou mostrar para vocês o fundo, como é que vai estar. Olha o xixi dela. Esse xixi. Olha. A pontezinha do quarto. A fonte? A ponte. A ponte. É, ontem eu vi quando eu fui fechar aqui. Eu acho que foi o Caleb. Muito pesado. Muito pesado. Mas também estava no furo de bloco. Todas as ruxas que colocam caíam lá dentro. Aí eu coloquei numa com pontinha. Sabe a rodinha que entra? Sim, aham. Costinha. Bora. Bora, porque ele deu certo. E aí? Ainda está aí? Eu não lavo todo dia as vasilhas, não. Mas se eles fazem cocô e os relos pegam em volta, eu lavo. Porque tem coisa que eu detesto, é vasilha suja de cocô, né, turma? Então, eu vou lavando assim. Está suja, eu tiro todo dia. Eu tiro a que tiver. Quando eu vou tirar o cocô, né? Que eu tiro todo dia. Aquela que tiver com sujeira de cocô, eu lavo. Porque, né, eles não têm o... Eu não deixo o lugar deles sujo. Nem os quartos deles e nem dentro de casa, né? Eu tiro tudo. E deixa eu falar para vocês. A Nicole. A Nicole é apaixonada por a Celi. Ela entra no cercadinho. Meu, e abraça a Celi. É uma figura, gente. A gente vai filmar para vocês verem. Gente, foi o máximo. Ela fica abraçadinha assim, ó, no pescocinho da Celi. E a Celi se cheira assim, ó. E ela deita assim com todo carinho no ombro da Celi. Gente, que figura esses bichos, hein? Não, barato. A gente vai filmar para vocês. Vamos. Uma hora que ela estiver por aqui, eu mostro. Já era bem por aí, que onde ela queria ir a gente... Não... É, ela queria ficar aqui com ela. Ah, fala nisso, gaiola. Olha lá. Onde é amarelo, ó. Esse canto. O resto não, tá vendo? Mas aquele canto ali eu não dei conta de tirar. Não sai. Não esse que tá por cima, né? Mas esse mais escuro aqui, ó, do fundo. Gente, olha isso aqui. Olha como ela acabou com esse negócio. Olha. Agora ela já tá na segunda rodinha. Uma barata. Gente, ó. Limpei aqui. Agora acabou. Aí minha mãe tá limpando ali, ó, no chão. Agora eu tenho que ir na conta da sala, né? Porque tem vaso dentro de cocô. A mesa que eu usei para limpar as coisas da sala, ele tem que passar um pano. Tem que aspirar, tirar essas roupas. Ajeitar aqui. Então assim que eu terminar aí eu mostro para vocês. E depois a gente vai... É... Trocar água de Donatello. Depois vamos lá no quarto aspirar. Aí, acabamos por hoje. Nossa, cara. Que tudo, tchau? Eu vou acordar, né? Porque vai. Vamos lá, ó. Gente, olha, ó. Arrumei a sala. Vou agora arrumar a água do Donatello. Aqui. Só deixou o espelho daqui que eu vou aspirar lá. Tudo certinho por aqui, né? Certo? Vou levar isso aqui só para lá, da sala. Para a cozinha. E aí vamos arrumar a água dele agora. Certo? Peguei um... Um outro aquário pequenininho. Para poder pôr um pouco d'água. Esse aqui foi o que eu usei para colar o negócio. Para fazer com pedra. Ficou a barca do silicone. Acho que isso aí com o tempo, né? E aí vamos lá. Vamos trocar. Gente, então é o seguinte. Tirar a luz. Para cá. E aí vou pegar um pouco d'água, né? A água que já está aqui. Pôr aqui nesse aquário. E aí eu vou pegar a senhorinha franca. E aí eu vou colocar aqui. Vou desligar, né? A gente precisa desligar. Peguei essa bandejinha aqui. Dá para a gente pegar a pedra. Essa outra aqui. Essa pedra aqui, ó. A gente pegou de um... Era uma... Era riacho, mãe? É. De um tio que a gente foi visitar no Paraná. Ainda temos a pedra. Só nós para ir buscar... Para ir visitar e trazer pedra, né, gente? É uma loucura. A gente foi louca pela natureza, né? A gente sempre achou de ir trazendo para perto da gente. Que fosse numa pedra, que fosse alguma coisa. Esse meu tio já até faleceu, turma. O sítio existe ainda, minha tia mora lá. Ah, não vendeu? Eu acho que não. Acho. Vender é vergonha, né, tia? Eu acho. Vender é perder. Hoje em dia, terras... Ninguém consegue vender para ver dinheiro essas coisas. Esse aqui é o termostato. Aqui, no termostato, você tem várias temperaturas, né? Desde 20 até 34. Então, a gente consegue, através desse pininho, colocar qual temperatura que a gente quer que eu mantenha. Então, ele tem uma resistência, ele esquenta até a temperatura que você quer. Eu coloquei 28, né? Quando dá a temperatura, ele desliga. E quando ela aumenta ou ela diminui, ele liga de novo e tenta manter a temperatura, né? Isso aqui diz que quebra fácil, né? Então, vamos tentar não quebrar. Tirar o filtro. Dá uma olhada para ver se ele tem muita sujeira. Sim ou não. Não. Certo? Vou deixar aqui também. Vou deixar aqui, ó. Depois eu dou uma lavada, né? Ou não, né? Porque aí tira tudo o nosso bagulho. Vou lavar não. Vou deixar assim. Vou lavar só o aquário e tirar a água dele. Ó. Tirar toda essa água aqui. Estão vendo que a água já está meio turva? Vou deixar as coisinhas do jeito que está. Se tiver alguma bactériazinha do bem, fica aí. Entendeu? Então, eu já volto. Vou passar um sabãozinho, limpar. Vou ver se eu consigo tirar essa cola de silicone que eu pus aqui, ó. Para ficar mais visível para a gente olhar ele de lá, daqui, né? Já volto. Galera, já limpei, né? Consegui tirar bastante coisa do silicone. Eu acredito que na segunda lavagem eu consiga tirar o restante que ficou, né? Aqui assim, ó. Vou arrumar logo isso aqui para pegar o... Dona Tela e pôr logo. Eu fico com dó de ele ficar lá. Vou montar. Então, o que eu faço? Eu coloco o termostato. Deixa eu ver cadê a parte que liga para eu enxergar. Aí, a parte de plástico que ela tem contato com o vidro, né? Essa parte de plástico, essa, essa. Aqui a mesma coisa. Então, não tem perigo. Aí, eu coloco isso aqui, que é a tampa de vidro lá desse aquário mesmo, que a gente forrou. Vou pôr aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... Já na temperatura dessa água aqui. É uns 26. Eu já posso passar ele pra lá. Eu vou ligar a cascata. Tem que cobrir os riscos. Tem que cobrir os riscos. Tem que cobrir os riscos. aqui e agora bora pro rabinho. Vou chamar o rabinho, turma, pra dar remédio pra vocês verem. Eu vou pegar aqui, fracinho. Sai de rabinho ali. Vamos tomar remédio, filho? Vamos? É a hora. É a hora de tomar remédio, bora? Esse requeijão aqui já tá bom, bora tomar remédio pra ficar bubacanão, tá? É a hora, fala pra ver. Senta aí que a mãe tá indo. É, a mãe tá indo. Chega, mamãe dá. Abre a boquinha pra mãe, abre, isso. Esse menino que só dorme, tomou, né? Agora a mãe dá um agrado, porque vocês sabem, né, turma? Tem que dar um agrado. Né, filho? Eu tomo remédio, mas minha mãe me dá um agrado, eu gosto de passar assim, lambuzar a boca dele assim, que ele fica aí um tempão se lambendo. Que loucura, cara. Gente, eles crescem 30 centímetros, não fica pequeno desse tamanho, não. Só pra ficar... Só pra vocês saberem. Só pra vocês saberem, se vocês quiserem. Pessoas compram, achando que eles ficam desse tamanhinho, pequenininho, e quando eles crescem, jogam fora como se não fosse nada. Isso eu não aceito. Olha só, que loucura. A gente não sabe, né? Você imagina que existe tartaruga pelo mundo, e você não imagina o que acontece com as tartarugas. Mas as pessoas são cruéis com todos os tipos de bichinho, turma. com tartaruga, com coelho, com gato, com cachorro, se bem que os gatos, eles vivem por sua conta nos telhados e procriam em excesso pela falta de respeito das pessoas, da castração. Agora você pensa, essa época de tartaruga, eu... As pessoas, ó, vendem, as pessoas compram. A maioria fala que é mini. É mini tartaruga, não cresce. Mentira. Que não sei o que mais cresce. Isso aqui você vai criar, por um tempo. Depois você vai ter que ir aumentando, entendeu? Vai ter que arrumar. Em cinco anos, eles crescem em 30, de 30 a 40 centímetros. Então tem que ter um tanque. É, depois eles são d'água. E mesmo eles grandes, eles precisam do canto deles nadar. Nadar. Certo? Então vocês vão acompanhar, essa é a evolução de aquários, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês, mas eu iria falar em outro vídeo, mas já vou falar nesse, né? A Páscoa tá chegando, né, turma? As pessoas inventam de dar coelhinho de verdade pra criançada, né? Aí depois o coelho começa a dar trabalho, aí jogam em qualquer lugar, como joga gato, como joga cachorro. Esses dias eu subi a rua aqui de casa, eu e a filha, e tinha um lindo no bueiro, a gente tentou pegar, mas a gente não conseguiu. Eles entrar, ele entrou o bueiro adentro e foi embora. Meu coração ficou partido. E ainda mais agora que eu soube que existe ONG por abandono de coelho, né? Vamos ter consciência, né? Compre um bichinho de pelúcia e dá pro seu filho. Esquece essa história de comprar um coelhinho de verdade. Se você não for ser responsável e não for ensinar seu filho a ser responsável pelo bichinho, não invente essa moda, hein, turma? Pelo amor de Deus. Então, tá aqui. Jabuti é a mesma coisa, viu? Jabuti cresce, pacas. Segue aqui, ó. A Lana dormindo ali no canto. Não tem bicho que não dê trabalho. Não existe bicho que não dê trabalho. O ser humano é o bicho que dá mais trabalho. Depois dele, vem aí. Cachorro, gato, periquito, papagaio. Nós somos uma cadeia que dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, tem um bichinho de pelúcia. Mas mesmo assim, quando você olhar no espelho, você vai se ver e vai ver que você vai dar trabalho pra você mesmo. Porque você come, você se veste, você precisa de ir à luta por você, você precisa de alimentar você. Então, a responsabilidade, ela existe independente de você ter ou não ter um bichinho. Não é verdade, meninas? E, meninos? Beleza. A motivação do dia. Agora, a gente vai pro quarto. Vou aspirar, né? Vou tirar essas coisas que eu usei. tirar aquelas coisas da mesa. Lixo. Isso daqui também é lixo. E vamos, que eu já ajeitei tudo. Depois de lá, eu tenho que trocar a água dele. Colocar o medicamento e ajeitar os peixes ali. E aí? O que faz? Eu vou colocar a ração aqui em cima. Porque eu preciso desocupar a área para o pedreiro tirar as telhas, arrumar o telhado, sem nada lá. eu não tenho onde pôr as coisas lá, então. Vou trazer as coisas e pôr aqui dentro. Pegar a ração, as coisas dos gatos, colocar em cima. Porque aí vai ventilar e fica mais fácil de eu pegar. Quando a área estiver pronta, aí, eu pego as coisas e coloco no devido lugar. E eu vou colocar de volta. E arrumo as rações de volta nos lugares. trabalho muito. Vale a pena? Vale. A gente tem que ter determinação nas coisas que a gente quer, turma. Nunca, nada nessa vida é fácil. Lá vai eu desocupar a área por aqui. Depois, daqui por na área. Depois pegar o que era daqui por... Que isso? Isso é vida, né? O que tá acontecendo ali? Ah, né? Ia ser mais quem, se não essa terrorista. Gente, quero saber de onde essa gata saiu. Ana, que isso, filha? Tá pronteira? A Elsa é irmã dela, a Elsa não tem nada a ver. Tudo bem quando a Elsa resolve dar uns cinco minutos nela, ela quer quebrar a casa inteira, né? Uma correria, uma correria. E aí, Mica, o que tá fazendo? Fica aí. Ah, ela tá observando o Donatello. Mica, deixa eu ver se é lindo. Uma formiga, uma formiga grande. Donatello, sobe aí na pedra pra mãe ver você, anda menino. Gente, esse bichinho, ele é elétrico, a gente tenta pegar nele, ele sai correndo. Esse aí é? Ele enxerga a mão da gente, eu acho isso o máximo, turma. Ele olha na gata, ele olha tudo, ele presta atenção, ele sabe o que é tudo. Quem disse pra ele que isso aqui é uma mão que vai pegar nele? Não sei. Você faz assim, ele ó, a perna e tudo que a gente quer. Eu acho que tinha com ele uns vinte. E foi seu dedo, não foi o meu não. Foi você que apontou e falou aquele. Foi. Foi. Eu tinha apontado outro. É porque a moça falou assim. Os maiores. Vê os maiores que eles comem bem, então dá tudo certo com eles. O que foi, joinho? Joinho. Gente, ele olha bem, ele olha mesmo assim. Eita o enemy. Olha no olho, um bagulho. Ele sabe que o meu dedo por aqui, gente, que o meu dedo por aqui não pega nele. Agora, se eu enfiar a mão aqui, ele corre tão rápido do que vocês não acreditam. Gente, lá tinha furão. Tinha vários bichinhos de mamíferos, mas era tudo lá em cima do outro andar. A gente não foi. Mês que vem, a gente vai lá no outro, em abril. Ele olhou pra mim, virou, olhou pra você. Quando é que nós vamos lá de novo ver os mamíferos? Nós pensemos que ia no seu aniversário. Então é em abril que nós vamos lá de volta. A gente sobe nos mamíferos. A gente quer ir o mês que vem no ato. Ei. Não aguardo. Ele não pega aí. O Edu e o Luba, né? Porque o Edu é ruim. Gosta de ficar batendo no menino. Ele tá batendo no você. Você tá assim, vem a mãe pra juntar ele. Não. Olha como ele fica triste. O meu grandinho doelo. Vem aqui da mamãe, ela. Ele fez o dia com o nenocinho. Sabe o que é bobinho ele? Ele não faz as coisas. O que é que ele fez com você, nenocinho? Que tudo, tchê? O Jocely, eu tô batendo no ele, Jocely. Me cã. O que é que você quer, Edu? Muito bobo você. Sai fora. Bobão. Tô batendo no ele. Ainda vem encherar ele, bobão mesmo. Vamos arrumar as coisas. Pode rapar. Vai, 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 vai. Toma cuidado, Luba. Ai, que loucura. Gente, até que a devastação não tá tomada. Reparem. Gente, eu tô atrás de comprar um negócio pra pôr ali no lugar de volta porque quebrou, ó. Ficou horrível. Ó, os arranhador até que não tá sujo, chaninho. Mas vou aspirar, né? Que aí amanhã é segunda, vocês tão ligados. Então, bora. Olha isso aqui. É minha... Me jora pra trás, não, não? Olha isso, gente. Nossa senhora, bora. Gente, ó. Tudo certo por aqui até que foi rápido. Não levou muito tempo, não fiz. Eu já tinha aspirado antes. Então, já não era tamanha, né? Ó, até a gente colocou tudo pra cima que eu também limpei. É... Até a gente conseguir ajeitar aqui, né? Aqui tá pingando, tem alguma infiltração. Então, o pedreiro vai vir arrumar. Aí no que ele arrumar, a gente consegue arrumar aqui a sala normal, né? Mas eu vou pintar aqui, pintar ali. E já era. Mas por hora, tudo limpinho, galera. Agora eu vou lá arrumar o peixe. Isso vai ficar a cozinha. Aí, fechou. Não errando. Olha a cara derrando o errando agora. Gente, tô aqui, né? Tirei a água. Aí, agora, tem que colocar esse remedinho aqui, ó. Ele vem assim. Vem, acho que 10. 10 ou 8 dessas daqui, ó. Ó, eu já separei um aqui pra gente abrir. Vou mostrar pra vocês como é. que bem. Ó. É uma cápsula. Aí, a gente pega um pote e abre. tudo aqui dentro. Aí, a gente põe a água, mexe e põe lá no peixe. Terminar de encher assim e aí, tá tudo bem. Pronto, gente. Coloquei a água, liguei o motorzinho, né? Consegui tirar bastante sujeira do fundo com o sifão. Agora, como eu liguei a bomba, ela vai tirar um pouquinho, né? do cocô dele que ficou por aí e eu já pus o remédio. Então, tudo certo. E aí, gente? Então, esse foi o vídeo. Eu já, a gente arrumou tudo, agora já vai dar meia-noite 11h55, né? A gente parou porque uma pessoa nossa querida faleceu, então a gente basicamente ficou sentado aqui do jeito que a gente tá desde a hora que a gente recebeu a notícia, né? E foi um jeito muito triste, galera. A pessoa se matou, né? E aí, a gente fica aqui sentada pensando se a gente podia ter feito alguma coisa pra evitar, né? Uma loucura, né? A gente se sente um pouco de culpa porque a gente não presta atenção. A gente vive em comunidade, mas a gente não presta atenção. E eu já falei isso pra gente que a gente tem que olhar o vizinho se tá bem alguém, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, né? Essa foi a parte triste do dia. Eu falando pra minha mãe que eu tava chorando porque eu quebrei a tela do celular em umas coisas assim que a gente às vezes sente até vergonha, né? Que loucura. Esse foi o especial de uma hora. Espero que vocês tenham gostado dos nossos novos filhos, a Lana e Donatello. Podem ficar tranquilos quanto ao espaço e tudo mais. Eles são bichinhos que a manutenção não requer muito custo, né? Depois que você tem o enxoval todo certinho a manutenção é bem tranquila assim como a Celi. É algo bem tranquilo você só tem que alimentar tomar cuidado com a água, né? Que já é as mesmas coisas dos peixes que eu já tenho. Então é fácil pra gente ter a manutenção. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Somos adultos, né? Sabemos o que a gente faz. e vai dar tudo certo, tá? O que mais? É isso. É isso, galera. O Rabin está sem roupa oficialmente. A gente não falou nada durante o vídeo pra ver se alguém percebeu. Agora ele fica sem roupa e até um dado momento ele não tem se comido, né? Só o Cone que ainda não vencemos. mas a roupa com a graça de Deus vencemos, né? Beleza? Então no próximo vídeo a gente fala mais conversa mais com vocês sobre essas coisas que agora a coisa tá meio estranha, né? Se você puder assistir os anúncios deixa like no vídeo conta pra mim se você gostou dessa uma hora aí com a gente. Foi um dia corrido, né? Hoje foi um dia pra dar manutenção na casa porque ontem a gente não ficou em casa então acumulou bastante coisa pra ser feita, né? A gente se vê numa próxima Fiquem com Deus E tchau!